e fala galerinha beleza hoje eu vou mostrar para vocês aqui o pé de jabuticaba olha como tá florido e as abelhas fazendo a festa agora já quase três horas da tarde e tem bastante abelha e vai dar bastante jabuticaba esse ano olha só esse pé como tá e as abelhas será que dá para ouvir o som delas aí fazendo a festa esse aqui é um dos pés de jabuticaba aqui da chave então vou dar sequência no vídeo tô gravando aqui o pé florido e já vou emendar com o vídeo depois dele bem carregadinho para vocês verem como que é bonitinho esse pé aquele um jabuticaba bem graúda e esse aqui é um dos pés ali tem outro ali tem mais dois na verdade um e dois dois pés ali lá no fundo mais um pé aqui ó ali do outro lá tem bastante e aqui mais um floridinho também ó e vamos ver se esse ano vai dar bastante aí eu vou gravar vou gravar o vídeo dele carregadinho para vocês aí emendado já nesse beleza quem curtir aí compartilha com os amigos dá um joinha e vamos que vamos mais um vídeozinho bacana para vocês aqui tem o pé de manga também tá florido vai dar bastante manga este ano é mas o foco aqui é a nossa jabuticaba pé de jabuticaba alto olha só beleza depois dá uma continuação com o vídeo aí pé carregadinho para vocês valeu até daqui a pouco então dando continuidade aqui nosso vídeo nosso pé de jabuticaba já está carregadinho olha que beleza deixa eu dar um zoom aqui dá sol mas olha que chique no último as maritacas faz a festa deixa eu ir no outro pé tem mais um pé carregado jabuticaba carregado já bote cabas graudinha tem que ter um pouco pequena mas é docinha deixa eu pegar aqui olha o outro pé carregado lindo né tem um outro ali que é o primeiro que começou 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 a dar jabuticaba são dos passarinhos esse aqui vamos ver se eu pego uma lá ó que beleza super carregado o sol está falhando né beleza beleza esse é o vídeo só para mostrar para vocês aí o nosso pé de nossos pés de jabuticaba aqui do lado também tem mais bastante ó mais pés de jabuticaba mas pés de jabuticaba só para mostrar aí para vocês beleza mais um vídeozinho aqui do nosso rancho na cidade de alumínio tudo de bom vocês e até o próximo vídeo olha a janja descansando aqui ó janja tá só de boa né janja valeu